Vai, 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 vai O Thiago aqui tá tocando e cê madela Novinho me fala, posição que tu gamava Eu tava por cima e você fazia quella cara Me botava, botava, me socava com raiva Empino fico de quatro, vou jogando na tua cara Novinho me fala a posição que tu gamava Eu tava por cima e tu fazia aquela cara Me botava, botava, me socava com live Me botava, me botava, me botava Me socava com a boca, tocava com live Me socava com a boca, tocava com live Vou jogando na tua cara Novinho me fala Novinho me fala a posição que tu gamava Eu tava por cima e você fazia aquela cara Me botava, botava, me socava com raiva Empino fico de quatro, vou jogando na tua cara Novinho me fala a posição que tu gamava Eu tava por cima e tu fazia aquela cara Me botava, botava, me socava com live Me botava, me botava, me botava, me botava Me botava, me botava, me botava, me botava Me botava, me botava, me botava, me botava Me botava, me botava, me botava, me botava, me botava Me botava, me botava, me botava, me botava, me botava, me botava Me botava, me botava, me botava, me botava, me botava Me botava, me botava, me botava, me botava, me botava, me botava Vai, 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 vai O diabo aqui tá tocando Isso é modelo Isso é modelo Isso é, isso é modelo